Eu não sei se é verdade, eu não sei se é verdade Eu quero escutar contigo em algum lugar, não eu peço estar só na vida Eu não vou louper essa atividade, eu não sei se é verdade Eu não sei se é verdade, eu não sei se é verdade Amor espiritual Amor Se a oração é o seu amor Que é fraterno A mensagem A nossa unidade Amor 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 A mensagem Amor A mensagem A mensagem São ideal Que vocês São Raum Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não